Bom, primeiro, agradecer ao presidente, agradecer essa oportunidade que eu estou tendo na minha carreira, uma grande oportunidade, e de voltar a um clube que eu tenho um carinho muito grande. Olhando aí essas fotos ali na parede, me vem um filme na cabeça, isso aí é o que marca. Então, desde 2015, depois que eu deixei aqui, eu tive algumas oportunidades de fazer alguns trabalhos. Me preparei bastante para que pudesse chegar a esse momento, todo tipo de curso, algumas coisas que eu fiz, enfim. E a prática, tive duas oportunidades distintas na minha carreira como treinador. No Anápolis, onde eu tive a oportunidade de montar, de montar uma equipe que foi vice-campeã goiânia, mesmo pegando o time numa terceira divisão. E no Guarani de Vinópolis, onde eu cheguei nas quatro últimas rodadas do Campeonato Mineiro, com aquela equipe já formada e tendo que trabalhar com os jogadores. Então, essas foram as minhas duas experiências na prática. A gente carrega muita coisa que a gente vivenciou e teve presente como atleta. Muita coisa legal aqui, que aprendi muito aqui como auxiliar técnico. O Joinville foi um clube que está marcado, né? Porque o Joinville me abriu as portas no meu final de carreira como atleta. Me abriu as portas como auxiliar técnico. Foi o primeiro clube que eu trabalhei como auxiliar técnico. E agora, me abrindo as portas como treinador, né? Para desenvolver o meu trabalho. Numa situação difícil. Difícil, mas já conversei com os jogadores, já fomos para o campo, já trabalhamos. Sabemos da matemática que precisamos, né? Doze decisões. Um desafio difícil. Mas vejo aqui muita qualidade. Muita qualidade. Jogadores experientes, jogadores jovens. Uma mescla bacana. E que tem tudo aí para dar certo. Então, nesse momento, eu estou muito envolvido com o trabalho. Sabendo da responsabilidade que é. Mas, como eu falei, preparado e pronto para ajudar e ajudar muito. Esse é o meu objetivo aqui.